Isso é uma carta aberta de um fã de Assassin's Creed. Por mais que Assassin's Creed seja a franquia da minha vida e uma das preferidas do Okashi, a gente nunca fez um vídeo dedicado porque quando for pra fazer um vídeo sobre essa franquia toda, vai ser um vídeo de duas horas, talvez no especial de 100k. Mas na outra semana rolou uma reunião entre executivos e investidores sobre o futuro de Assassin's Creed, porque é o que tá dando dinheiro pro Ubisoft, né? Em portas fechadas, com acordo de não liberar pro público, mas é, como tudo da Ubisoft vazou. Vamos conversar sobre essa parada aí que na teoria eu como fã de Assassin's Creed deveria ficar feliz com o tanto de jogo pra ser lançado, né? Mas isso só me deixou mais preocupado. Só vamos pagar as contas primeiro. Esse vídeo é patrocinado pela querida Promotec. A Promotec é uma comunidade de descontos focada pro mundo gamer. Videogame é um hobby caro pra caralho. Então é sempre bom ter uma página de avisos de promoções boas e atualizadas, porque essas promoções esgotam muito rápido. Eu prefiro ver pelo Twitter, mas eles têm grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, site deles, YouTube... Literalmente você perde as promos se tu quiser. Promoções de jogos, acessórios, itens eletrônicos no geral. Então para de ser besta e ficar gastando tudo em preço cheio. Entra no link na descrição ou no comentário friquiçado e fica por dentro da Promotec pra salvar o teu dinheiro, porque jogo 350 reais tá foda. Promotec. Então, por onde começar? Nessa reunião que foi feita foram dados mais detalhes, tanto sobre a plataforma Assassin's Creed Infinity, quanto os próximos jogos que vão sair até 2030. Esse Assassin's Creed Infinity já virou uma lenda urbana pela comunidade, né? Ninguém consegue imaginar como exatamente vai ser, como essa porra vai funcionar. A gente continua recebendo mais atualizações, mas mesmo assim a gente não consegue transformar isso na nossa cabeça de como isso vai ser. Mas o que é certeza é que quanto mais informações dão, principalmente dessa notícia que eu vou falar agora, dá mais medo. Deixa eu comentar um pouquinho sobre essa plataforma, que aí a gente fala sobre os jogos. Assassin's Creed Infinity vai ser algo pra unificar os jogos. O centro da franquia. Vai ser uma espécie de hub onde os jogadores vão poder acessar os jogos por lá. Calma, vai ser tipo Assassin's Creed Unity, que você ligava o Animus e selecionava uma história? Ou vai ser tipo aqueles lobbies de Minecraft, de Hunger Games, que você anda pelos lugares até chegar em algum minigame? Ou vai ser tipo uma experiência inovadora pra entrar no passado de novos personagens e explorar o Animus de uma forma totalmente imersiva? Bom... Vai ser um live service. A gente tá na era de todas as empresas quererem fazer um jogo por serviço. Mas é aquela coisa, todo mundo quer ter o seu Fortnite, mas nem todo mundo quer se dedicar igual a Epic com o Fortnite. Tiveram imagens de como vai ser, mas não foram divulgadas. Muito provavelmente esse ano a gente já vai ver como vai ser, já que pretende lançar esse ano. Mas mostra o usuário indo no Hub Infinity e indo iniciar Assassin's Creed Red em apenas alguns segundos, continuando do exato momento onde parou no jogo. Mas, nossa, por que eles vão fazer um lobby só pra eu iniciar o jogo se eu posso só abrir o jogo na minha biblioteca da Playstation, do Xbox, do PC? Então, meu amigo. O foco principal do Infinity é um live service, um jogo por serviço. E tudo ser contado através da história do dia moderno. Calma, eu já falo. Vamos passar essa informação inteira. A plataforma vai ter com o que eles chamam de Exchange. Uma loja de itens, basicamente cosméticos, skins, que vão mudar diariamente e semanalmente. Sim. Igual Fortnite. Que vão ser skins dos personagens de Assassin's Creed Red e no futuro dos outros jogos que vão lançar. Mas piora. O Infinity também possui um recurso de sincronização. Olha só que legal. Lord da franquia. Essa sincronização permite o jogador acessar projetos de cada protagonista. E cada projeto é um mini... Momento dramático. Passe de batalha. Que tem uma narrativa por trás deles pra você que é fã da franquia gastar mais dinheiro e você vai receber recompensas cosméticas fazendo. Ao longo dos anos vão ser adicionados conteúdos do Infinity, isso como DLCs pros jogos que já estão lá, ou novos jogos. Ou pequenas atualizações pra manter o jogador interessado durante a falta de conteúdo novo. Algo que aconteceu muito com o Valhalla, né? De ter as expansões com o tempo, mas entre elas a gente tinha pequenas atualizações de festivais, mini-eventos, que não faz mal a ninguém. A questão é, se você entendeu bem tudo isso que eu falei, eles não querem que você fique sem conteúdo de jeito nenhum, sem tempo pra respirar. Lembra quando o Assassin's Creed tava no seu auge e eles chutaram um balde e tavam lançando um jogo novo todo ano a ponto de, no pico de popularidade, eles quererem lançar dois no mesmo dia. Pois é, a partir daí que eles começaram a decair. E mais no futuro eles quiseram brecar isso, pensar e fazer um jogo decente. Fazer uma espécie de soft reboot, reformular a franquia em vários aspectos. E fizeram Assassin's Creed Origins, um dos melhores Assassin's Creed pra mim. E você pode falar o que você quiser de Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla. Mas se não fosse essa mudança que teve na época, Assassin's Creed hoje ia tá morto. Essa mudança era necessária, mas o Origins foi feito com muito amor, você vê isso. O Odyssey lançou no ano seguinte, mas você sentia a diferença. Os jogos parando de ser anualmente, focando em conteúdos pra eles, o Valhalla lançou em 2020 e só tivemos o Mirage 3 anos depois, em escopo menor. E apesar de eu amar a franquia, esse tempo me deixava feliz. Tanto pra eu curtir o game tranquilo, quanto pensando nos desenvolvedores e na qualidade das narrativas. Você tem mais tempo pra trabalhar no jogo, criar boas histórias, pra vir bonitinho, redondinho. Aí, a gente vem na Ubisoft Forward de 2022 e vem quatro Assassin's Creed anunciados. Você vê o desespero da Ubisoft nessa foto. E nessa notícia sobre Infinity, eles deram uma margem maior ainda pros jogos que vão sair. A ideia da Ubisoft é lançar um Assassin's Creed novo todo ano. De novo. Um de escala maior de dois em dois anos e um de escala menor entre eles. A timeline atual pra esses vazamentos seria essa plataforma Infinity saiu esse ano, junto com Assassin's Creed Red no Japão. Algo esperado há décadas pelos fãs. Foi um bom momento. Salva a Ubisoft a curto prazo. Em 2025, ano que vem, ia sair Assassin's Creed Invictus, o multiplayer. Eu sou hater de multiplayer. Assassin's Creed X pra 2026. Esse aqui tem tudo pra ser muito bom, onde o diretor criativo do jogo é o Clint Hawking. Se vocês viram o meu vídeo da semana passada, vocês sabem bem quem é esse cara. Pelo menos você consegue sentir que eles estão em boas mãos em questão de design e narrativo. Não dá pra saber exatamente se essa vai ser a ordem, mas seguindo, teríamos Assassin's Creed Black Flag Remake, o que eu acho um desrespeito, você fazer um remake do Black Flag antes do Assassin's Creed 1. Tá todo fodido lá jogado, onde dá pra fazer uma reestruturação enorme em tudo. Mas quando eu vi que Scone Bones tava indo de mal a pior e a Ubisoft é conhecida por reciclar até a sua mãe, eles obviamente iam usar esse trabalho jogado fora, entre aspas, pra colocar em algum projeto que vem desse. Black Flag Remake só existe porque Scone Bones flopou. Não consigo ser positivo em relação a ele. Apesar de ser o jogo que eu mais joguei na minha vida. Depois teríamos Assassin's Creed Nebula. Ah, e só pra avisar que esses são os nomes dos projetos. Não é necessariamente o nome do jogo. Assim como, sei lá, Assassin's Creed Syndicate era Assassin's Creed Victory. Era Project Victory. Então provavelmente muitos dos nomes aqui não vão ser o subtítulo do jogo. Esse Nebula é um jogo baseado na Índia, Império Azteca e Mediterrâneo. O que é bem possível porque alguns anos atrás vazou umas artes concentuais desse estilo, eu lembro bem. Em seguida, Assassin's Creed Raid, um multiplayer co-op free-to-play pra quatro pessoas PVE. E eu tive 25 gatilhos lendo essas palavras agora. Também teríamos Assassin's Creed Echoes, outro multiplayer. E pra fechar a década 2030, fecharíamos com outro remake de Assassin's Creed e acredito que seria o primeiro finalmente. Se não é putaria, coitado da Altaíba. Agora, como eu falei no início do vídeo, eu, nós, como fãs de Assassin's Creed, deveríamos ficar muito felizes com tudo isso de jogo sendo vazado, né? Mas eu não consigo, velho. Eu prefiro muito mais que um jogo demore pra sair e venha com qualidade do que lançamento em massa sem parar. Não precisa ser um GTA, que é um por geração, mas, pô, 4 em 4 anos? 5 em 5? Desenvolver jogo é por aí pra cima, pô. A gente fala disso da Ubisoft reciclar muito asset, muito efeito sonoro, por conta desses tempos de desenvolvimento muito pequenos. Um Assassin's Creed em larga escala de 2 em 2 anos? Que isso, mano? Eu sei que a Ubisoft tem diversos estúdios pelo mundo. Enquanto um tá lançando um título, a outra já tá desenvolvendo há um tempo já. Mas mesmo assim, por que não faz igual o Valhalla? Que foi um trabalho cooperado por 17 estúdios da Ubisoft pelo mundo. E o Valhalla, apesar dos pesares, isso entra muito em opinião pra muita gente, é um jogaço. Foi um trabalho incrível, e você enxerga isso. E aí, o que você prefere? Um jogo feito de 4 em 4 anos, bem feito, aprofundado, desenvolvido por 17 estúdios da Ubisoft pelo mundo todo, ou 17 jogos de cada estúdio desses, lançando dois Assassin's Creed por ano. E aí a gente também volta pra questão do Infinity. Você enxerga que essa porra só existe pra arrancar mais dinheiro. Live service, passe de batalha, cosmédico, é uma palavra que tá dando bloqueio já pra comunidade gamer. E aparentemente a lore do mundo moderno, que era a história principal da franquia, virou um terceiro plano. Vai ser só um background pra justificar o Infinity. Talvez você crie o seu bonequinho no mundo moderno pra poder entrar no Animus. E foda-se que você não tem o sangue do cara que você vai rever as memórias. Já acabaram com isso há muito tempo. As histórias que a gente vai ver no passado provavelmente vão ser histórias bem legais. Mas, falando sobre um cara que é apaixonado pela lore de Assassin's Creed, não um cara que gosta dos jogos e isso a isso, por que eu tô indo ver essas histórias? Qual o motivo? Nos primeiros jogos, na real em todos até o momento, você só tá indo reviver as memórias dos queridos lá há séculos atrás porque eles têm respostas de algum artefato da primeira civilização que vai ajudar a resolver problemas do presente. Ou essa corrida de conquista entre assassinos e templários. Você voltava e vivia tudo aquilo pra achar resposta no final. E agora? Eu tô voltando pra quê? Pra me divertir? Viram um playground? É aquela frase do Assassin's Creed Unity lá, do Fênix, eu acho, que é... O passado é o seu playground. Vira um motivo meio inútil. Até agora há pouco, a gente tava voltando porque a porra da terra ia explodir. E agora virou um Hunger Games? No vídeo sobre eu falar que eu não aguento mais sobre sequências e remakes, eu falo em como eu prefiro muito mais que uma história que acabe e feche bem pra depois, quem sabe, rebutar alguns anos depois do que ficar puxando o cachorro morto como um Assassin's Creed tá. Porque dá dinheiro e a empresa tá fudida justamente porque só fica nessa zona de conforto. Assassin's Creed é a franquia da minha vida. Mas você acha que eu prefiro que eles fiquem puxando o cachorro morto em continuações infinitas e buscas sem sentido do que um reboot? Caralho, o mundo vai ser destruído daqui quatro jogos? Quatro jogos depois. Resolvemos o problema que o cara se sacrificou pra salvar o mundo, mas libertou o vilão um jogo depois. Agora precisamos de ter o vilão que foi libertado três jogos depois. Tá, o próximo jogo a gente vai derrotar o vilão, mas a gente vai finalizar a história. Então mata na HQ e a Inventor tá parada um jogo depois. Caralho, o mundo vai explodir de novo porque há cinco jogos atrás o cara que se sacrificou só atrasou e daqui três jogos vai acontecer de novo três jogos depois. A mina se sacrificou, mas além dela só adiar de novo a explosão, ela libertou um novo vilão pra saga de doze jogos. Vai tomando. Cara, vocês estão vendo como... Ah! A gente tá num momento em que a Obi precisa usar a sua carta dourada pra conseguir ficar de pé, que é Assassin's Creed. Tivemos Assassin's Creed Mirage, que tem o Bassin, um personagem do Valhalla que eu gosto bastante, com uma vibe publicitária de voltando às origens, trailers cheios de coisas nostálgicas. Quando aquela parte do trailer em que o Bassin pula pra baixo e faz a pose, eu lembrei instantaneamente de Assassin's Creed 2 no trailer e eu virei uma fangirl de One Direction na hora. Clima dos antigos, dá até pra você colocar o filtro do primeiro jogo. Eu comprei essa porra na pré-venda e eu não zerei até hoje. Eu platinei todos os Assassin's Creed mais de uma vez e esse eu não consigo jogar 10 minutos sem achar um porre. O jogo se inspirou tanto em Assassin's Creed 1 que ele pegou a parte insuportável junto, porque você enxerga que tá querendo ganhar dinheiro em cima de nostalgia, mas é um Valhalla com skin de Bagdá. Eu amo Assassin's Creed, tá, rapaziada? Num nível que vocês não têm noção. Eu pretendo ter uma tatuagem sobre esse jogo um dia. Eu sempre volto a jogar todos os jogos de novo porque eu tenho um amor absurdo pelos personagens, pela lore, por tudo. E quando a gente pouco se importa com alguma coisa, a gente não reclama porque a gente não tá nem aí. Ah, faz o que tu quiser. Eu gosto de Resident Evil, mas eu não amo Resident Evil. Quer fazer 25 Residentes de tal jeito? Faz, foda-se. Agora, se você ama algo, você se importa. E se você se importa com algo, você critica porque você quer ver o melhor pra aquilo que você ama. Os trouxas vão continuar comprando novos Assassin's Creed. Vão, porque infelizmente amor é insistente. Até rimou. Eu, apesar de achar que a engine da Ubisoft tem muito que melhorar, principalmente em feições faciais, que Jesus Cristo tem que melhorar. Eu acredito sim que Assassin's Creed Red vai ser um bom jogo. Tá sendo feito pelo Ubisoft Quebec, que é a mesma do Odyssey. E tem os seus poréns que eu reclamo nos vídeos há bastante tempo, principalmente a questão de poder alterar o passado, poder que é justificado em relação a lore, mas mesmo assim, enfim, não tô aqui pra falar sobre isso. É um estúdio competente e eu boto fé. Já falaram que Assassin's Creed Red vai ser algo no nível fantasioso, RPG que os jogos recentes estão. Assassin's Creed X pelo menos tem uma ideia incrível nas mãos, tem tudo pra ser um dos melhores Assassin's Creed mais sombrios, mas esse espaço de tempo e esse desespero por dinheiro é difícil ter fé. Enfim, como você tá se sentindo sobre todas essas notícias sobre a franquia, você é tipo eu com Resident Evil, tá nem aí? Ou é um fã das antigas e tá preocupado? Ou é um fã dos novos e pra você tá tudo tranquilo? De toda forma, a Ubisoft, mesmo que mal das pernas, ela tá melhor que o reboot. Então, se você quiser apoiar a gente e ser membro do canal, tem vários níveis pra você ser e ter os benefícios. Tá passando aí a galera que apoia a gente aí na tela? Muito obrigado. E se inscrevendo e deixando gostei já ajuda muito também. Eu só sei que eu não aguento mais sequências e remakes. Por mim, as empresas poderiam começar a fazer mais IPs ou pelo menos dar uma rebutada geral nas franquias como eu falo nesse vídeo aqui. E apesar de todos esses problemas que estão rolando, o hate da Ubisoft é um pouco exagerado. Às vezes fica a dúvida do porquê o povo odeia tanto a Ubisoft e nesse vídeo aqui o Okashi meio que explorou essa questão. Enfim, valeu.